Já pensou em entrar na melhor sala de trade esportivo do Brasil e ter contato direto com meus analistas, com os melhores e tendo os melhores resultados e ter uma vida parecida com a minha, ou até melhor? No meu grupo Brisa no Bet. Você que tá aí, não tá conseguindo ganhar dinheiro com o trade esportivo, eu envio entradas esportivas no meu grupo do Telegram todos os dias. Você não precisa saber de nada, você vai só entrar, copiar a entrada que eu mando e colar na plataforma. Vem pro meu grupo agora. Vamos falar dessa final? Vamos falar dessa final. Vamos tirar isso do caminho. Tirar isso do caminho, logo de avesso. Que assim, cara, foi uma coisa doida, né? Porque você não começou no jogo, né? E aí foi passando o tempo de prorrogação, começou a cansar todo mundo. Aí o Dudu saiu, o Veiga saiu, né? E aí o Palmeiras foi ficando mais defensivo, né? Porque tava segurando ali, porque chega no momento de cansaço do jogo, prorrogação, cara, vamos pros pênaltis, né? Tava meio assim já, né? Aí tu entrou, né? E aí tu tava ali... Entrou com o motor como? Tava louco, tava embrasado. Embrasado. Tava esperando um vacilo. Oh, meu Deus do céu. E aí ali... O André, coitado, né? Tadinho do André. Pô, fiquei com pena do André, cara. Eu também. Fiquei triste, fiquei triste. De coração, felicidade, feliz por uma parte e triste por outra. Porque ele é um profissional também, tem família, né? Imagina que ele pode estar passando. E aí, assim, cara, ele simplesmente apareceu o bala à sua frente, foi assim, né? Não, como todo mundo tá falando, né? Predestinado é o Gabigol. Não, predestinado é uma palavra. Usa quem quiser, né? Eu coloquei aqui na minha tatuagem, todo mundo falando, não, predestinado é o Gabigol. Não, respeito o Gabigol, né? As pessoas, tem lá a tatuagem no peito dele, que falaram, né? Eu nunca vi, falaram lá que ele tem predestinado. Mas eu coloquei aqui pelo fato das pessoas, né? Estão falando, né? O cara no SBT falou, cara, predestinado. Essa palavra ficou muito, entendeu? Eu foquei muito nessa palavra, tatuagem de ontem. Falei, amor, vou fazer aqui, obsessão. Aí, depois, ela falou assim, não, amor, predestinado. Aí, falei, pô, é verdade, predestinado. Aí, eu coloquei. Então, é uma palavra, coloca quem quiser, entendeu? As pessoas têm que entender isso. As pessoas acham que uma pessoa colocou a tatuagem, que outra pessoa não pode colocar, né? Mas, como você falou, realmente, cara. Eu tava no banco ali, mano, muito nervoso, cara. Você tem noção. Imagina. Como o Abel fala, borboleta, mano. Cara, a gente, na torcida, tava louco de nervoso. Imagina os caras que tão ali. Tá louco. Quando entramos no campo ali, eu falei, mano, agora caiu a minha ficha que eu tô na final da Libertadores. Aí caiu a minha ficha. É porque, da outra vez, eu fui emprestado, né? Não joguei, né? Fiquei lá de fora vendo o jogo. Uma uforia. Aí, quando eu cheguei no campo, eu falei, agora eu tô aqui, parceiro. E aí, é a hora que Deus vai falar assim, filho, vai. Agora é com você. Aí, eu falei, pô, você não pode esquecer de mim também, né? Papai do céu, abenço. Só que não pode esquecer de ir pra passear, né? Jamais, né? É o principal de todas as coisas. Aí, entrei ali, cara. O treinador falou, só falou, ajuste os companheiros, estão cansados já, né? O que o Abel mandou pra você? Falei assim, entra lá e... Falou, Deus, você sabe o que você tem que fazer, o que a gente treinou, entendeu? Coloque em campo, pratica, né? Faz aquilo que você sabe do coração, né? Chega do seu coração que você tira sempre, né? Pra ajudar seus companheiros, que eles estão cansados. Você tá vendo que já estão bastante cansados mesmo, porque, pô, imagina, dois tempos de 45, ainda tem ali um descontinho. Depois de jogar mais 15 e 15, ainda tem um descontinho. Falei, ah, irmão, eu tava morto mesmo, cansado. Entrei mais cansado ainda de nervoso, né? Você tá nervoso pra caralho. Entrei mais cansado que os caras. Foi quando ali o... Teve a infelicidade do jogador do Flamengo, o Andrés, né? Eu roubei ali, tava focado, que o meu forte é pressionar, é brigando alto, tiver que sair sangrando, vou sair sangrando, e o sangue vai sair verde, porque eu tenho certeza que o coração aqui já bate verde pra caralho. Ah, que bonitinho! Ah, que bonitinho! Cabeça aqui vai sair o sangue verde, entendeu? Mas pelo carinho, amor que eu tenho pelo palmeiro, realmente entre a lida e a vida, sobrou, pai, esquece. Seu perco também, eu tava fudido. Seu perco também, eu tava fudido. E o Diego Alves ainda botou o pezinho ali, o cara bateu no pé dele, eu falei, meu Deus, vai pra fora, não vai, meu Deus! Quando eu chutei, eu bolo batendo no pé dele, eu dei uma paradinha assim, aí eu falei, meu Deus do céu, eu esquece, esquece. Você consegue, nesse momento aí, que você foi chutar pro gol, você conseguiu pensar alguma coisa ou chutou no instinto, assim? Cara, foi vindo filme na minha cabeça, tipo assim, tudo que você passou, tipo assim, foi na cabeça. E Deus falando assim, no meu coração, filho, vai, é teu momento de vencer, todo momento de demonstrar quem você é do teu coração, mostrar pras pessoas que você é capaz de vencer, então as outras pessoas também são capazes de vencer, né? Mas eu vi o gol muito pequeno, filho, muito pequeno. Mas só nas coisas pequenas é que as coisas se fazem grande, entendeu? Você planta uma semente, ela é pequenininha, né? Porque ela fica grande, então só nas coisas pequenas que você... Como assim, tu viu o gol pequeno? Muito difícil de acertar? Foi difícil, cara, é adrenalina, cara, libertadores, todo o universo, todo mundo tá vendo, e você tava na cara torcendo palmeiras, né? Esquece, na cara, e os caras, todo mundo era sempre assim, eu falei, irmão, se eu perder, eu vou pro inferno, se eu fazer, eu vou pra glória. Falei, é agora, é o momento, é o momento de fazer meu nome, é o momento de mostrar pras pessoas quem é o Deus de verdade, é o momento de mostrar o Deus de ser humano, o Deus profissional, é o momento. E foi o filme passando na cabeça, aquele momentinho que eu tava com a bola ali, foi o filme passando, e Deus falando no meu coração, vai filho, vai filho, é hora de vencer, é hora de vencer, eu te dei a espada, te dei o escudo, agora vai pra batalha, vai pra guerra, vai lá, vence essa batalha aí filho, que você é capaz. Foi quando eu fiz o gol, eu não acreditei, pra você saber nem o que fazer. Dudu me forcou, me abraçou, você me forcou, Luiz Adriano falando que eu merecia, rapaziada, todo mundo, o Breno falou, mano, esse é o Breno, essa é a sua final, você que vai fazer o gol, tinha que ser você, todo mundo, é alegria, porque no futebol você sabe que tem aquela vaidade, que às vezes o cara não torce pro amigo se dar bem, mas no Palmeiras, o irmão esquece, ali é todo mundo ajudando o outro, todo mundo incentivando o companheiro, eu jogando a posição do Luiz Adriano e do Rony, a gente se dá bem, se dá risada, brinca, vai jogar você hoje, vai jogar você, vai jogar, quem jogar, irmão, o importante é o Palmeiras ganhar, rapaziada, esquece.